Jurei não amar ninguém Você veio chegando, fui chegando também Daí o seu olhar, o meu olhar Depois sua mão na minha mão A toalha de mesa de um bar Você desenhou o coração Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando, fui chegando também Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando, fui chegando também Daí o seu olhar, o meu olhar Depois sua mão na minha mão Na toalha de mesa de um bar Você desenhou o coração Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando, fui chegando também Jurei não amar ninguém Mas você veio chegando, fui chegando também Mas você veio chegando, fui chegando também Mas você veio chegando, eu fui chegando também Jurei não amar ninguém Eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a alegria de um barco voltando Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Felicidade foi embora e a saudade do meu bem Ainda mora e a saudade do meu bem Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora e a saudade do meu bem Ainda mora e a saudade do meu bem A minha casa fica lá de trás do mundo Onde vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa boa O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi simbora e a saudade do meu bem Ainda mora e a saudade do meu bem Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e a saudade do meu bem Meu cabezal Meu cabezal em flor Quanta flor Meu cabezal Ai menina Meu amor Branca flor Minha 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 flor E de mãos dadas fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada pela flor do cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal Passa-se a noite e vem o sol ardente e bruto Olha a flor e nasce o fruto no lugar que estava a flor Passa-se o tempo em que a vida é toda encanto Morre o amor e nasce o branco, fruto amado de uma dor Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal 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 Sem o teu carinho Eu já não sei viver E qualquer ausência tua Faz meu coração sofrer Vejo em teu sorriso Tudo o que sonhei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei Eu sei, meu bem Que gostas de mim Isso é o que me faz Me faz feliz tanto assim Todo o amor do mundo Eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E aí E aí E aí Eu sei, meu bem Que gostas de mim Isso é o que me faz Me faz feliz tanto assim Todo amor do mundo Eu tenho e já te dei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei E pra sempre em minha vida Com você eu estarei Uma canção me lembra Aquel ayer Quando se marchou em silêncio em padecer Se foi com seu canto triste a outro lugar Um beijo Como companheira E quando salvo a verla Vela a sua casa Donde vai que minha voz Já não quer escutar Donde vai que minha vida se apaga Você junto a mim não está E pra sempre em minha vida Uma paloma blanca me canta ao mar Guerras, melancolias, coisas do mar Chegam com o silêncio da manhã E quando salgo a verla, vuela a sua casa Onde vai que minha voz já não quer escutar Onde vai que minha vida se apaga Se junto a mim não está Sou o negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amada Só mesmo de um telhado aos outros desacado Eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos que eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo no murado Eu sou o negro gato 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 Poxa como foi bacana te encontrar de novo Curtindo um samba Curtindo um samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho Eu sou o negro gato 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 Longe deste poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que não para pra pensar um pouco Não vê que é o motivo de um poeta louco Que quer o seu amor Que quer o seu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o seu lugar é no meu coração Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo um samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho Lá, 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 lá Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe deste poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Lá, 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 lá Poxa, por que não para pra pensar um pouco Não vê que é o motivo de um poeta louco Que quer o seu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o seu lugar é no meu coração Poxa, lá, 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 lá Lá, 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 lá Que quer o seu amor pra te fazer canção Poxa, lá, 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 lá Mulher, o seu lugar é no meu coração Música Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má É tudo que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Na primeira vez Era a cidade Da segundo cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que cerqueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Legenda Adriana Zanotto